Olá pessoal, estamos aqui com mais um 3 Minutos da Oncologia e hoje conversamos sobre um assunto muito sério que tem acontecido na rede, principalmente nas mídias sociais, YouTube em particular, e que gerou inclusive um documento, que eu estou quase lendo esse documento, que foi emitido pela Comissão Nacional de Mamografia do Colégio Brasileiro de Radiologia, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia e também um apoio integrado à Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Trata-se de uma nota de esclarecimento sobre vídeos que estão divulgando informações falsas sobre a mamografia e sobre biópsias dos tumores de mama. O câncer de mama, gente, indiscutivelmente é o mais frequente entre as mulheres, aqui no Brasil inclusive, né? E a gente sabe que a mamografia é o único exame que, quando realizado de modo sistemático anualmente, é capaz de fazer detecção precoce, né? E com isso detectar e curar câncer de mama de modo muito importante e, consequentemente, envolvendo, impactando sobre a sobrevida global de seus pacientes. Isso foi demonstrado através de muitos estudos no mundo inteiro. Mais de 500 mil mulheres foram observadas e teve uma redução na mortalidade entre 10% e 35% através do uso da detecção sistemática da mamografia. Dessa forma, no mundo inteiro existe a unanimidade de detectar os tumores de mama através do uso da mamografia anual. Aqui no Brasil, todas as sociedades, inclusive o Inca, recomenda o rastreamento por mamografia anualmente entre 40 e 75 anos. Mais do que isso, não é necessário. E uma das coisas que se fala nesses vídeos é exatamente o fato de que a radiação da mama induz mais câncer. Não é verdade isso, viu? O risco de câncer induzido pelas radiações da mama é extremamente baixo e hoje, praticamente, não existe estudo que demonstre nenhum tipo de risco que exceda os benefícios do diagnóstico o mais precoce possível dos cânceres de mama. E há umas citações que levam a um absurdo como uma biópsia leva a desenvolver ou disseminar câncer. Isso é o cúmulo da compreensão, sabe? É o cúmulo da afirmação que foge a compreensão de qualquer médico e conheça um pouco de oncologia. Um pouco de oncologia, não é? Então, a indignação nossa, a indignação das sociedades, é de que todas essas mulheres podem sofrer essas influências e não querem mais ou ficam amedrontadas por essa situação. Então, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica assina embaixo de todas as sociedades e deixa bem claro que o rastreamento anual por mamografia para todas as mulheres com mais de 40 anos e se tiver alto risco familiar a partir dos 25 a 30 anos, aí depende de cada médico orientar, mas a partir de 25 a 30 anos de idade é obrigatório, sempre que possível, disponível pela rede pública a todas as mulheres. Até a semana próxima, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto